E aí galera, aqui é KMG Animes e tô aqui mais uma vez pra falar de bike pra vocês, especificamente pra gente bater um papo novamente sobre Jack, quem Jack ama. Porque por sinal, a gente sabe que é provável que venha um arco com ele, onde ele desafiou geral pra porrada, e com isso sobe aquela pulga atrás da orelha. Será que Jack vai vencer Yujiro? Será que Jack tem alguma chance? Então nesse vídeo eu tô querendo aqui fazer uma estratégia de comentar aqui cada um dos oponentes que ele desafiou, e no final falar sobre como ele poderia vencer Yujiro, e se daria pra vencer Yujiro. Então, antes de comentar sobre tudo, você sabe como é que funciona, a carta em cima, tô falando sobre Batuque aqui no canal também, isso vai ajudar muito se você estiver lá, comentar, assistir, curtir, porque mantém o canal vivo, e também a própria série de Batuque, que é tão violenta quanto o bike, inclusive já começou a aparecer algumas coisas violentas na obra desse capítulo 6 que a gente trouxe hoje. Mas enfim, vamos ao que interessa. Jack ama. Como ele vai vencer o papai, o Yujiro Rama? No caso pessoal, a gente sabe muito bem que ele desafiou gente pra caramba, ele já chegou botando moral, dizendo, ah, eu sou quem manda, eu sou bom, eu sou fera, o forte, vocês não têm o que é preciso pra poder lutar contra Yujiro, até porque vocês não fazem o que é preciso, vocês têm vergonha, vocês têm capacidade de arriscar tudo, mas eu não, eu vou até a morte se for preciso. E acabou até mesmo tendo uma parte, né, que foi bem chocante, onde ele acabou dizendo que mostraria até a bunda, se, no caso, isso garantisse a vitória contra Yujiro. Mas aí, tendo toda essa questão falada, o mais importante dessa parte foi ele desafiando várias pessoas. Uma das pessoas que ele desafiou, foi o segundo, mas eu vou tratar como o primeiro desafiante aqui, é Gaia. E de todos os oponentes, esse é o mais insignificante. Caramba, Keno, como é que tu tá dizendo que o cara é insignificante? Peraí, peraí, fanboy de Gaia, não se estressa. Eu tô dizendo que ele é insignificante dentro dos top 10, top 5 da obra, né? Não dá pra tu querer que Gaia lute com Yujiro, com Baaki, até porque Yujiro já destruiu Gaia naquela época que Yujiro é muito mais fraco do que é agora. E aí, a gente vê que o Gaia, ele está muito aquém das habilidades de quem participou do torneio máximo, isso, coisa que aconteceu no primeiro mangá. E eu tô chutando isso, né? Já que Gaia não luta há muitos anos. O próprio Jack achou o Gaia fraco bastante. Como assim? Porque ele passou a luta de Sikorsky, que era muito fraco pra ele, pra Gaia. Porque não valeria a pena lutar com o Sikorsky. Então você já vê que o próprio Jack disse, ó, meu irmão, não vou perder tempo com esse cara, não. Porque não vale a pena, eu sou muito mais forte que ele. Então vai, Gaia, termina aí o serviço. Então dá pra entender que o Jack se acha mais forte que o Gaia. Mas mesmo assim o desafiou, porque eles nunca lutaram em um momento. Então nesse embate aqui eu não tenho muito o que comentar, tá? O Gaia pode usar várias tencrans de armas, de se esconder e tal, mas eu acho que o Jack tira de letra. O Jack é nível ali, Baak, de Graper Baak. Então dá pra ele vencer tranquilamente e ganhar. Já Shibukawa, o Jack destruiu o Shibukawa, deixando ele até traumatizado. Coisa que isso jamais aconteceu, se repetiu em nenhum outro oponente que Shibukawa enfrentou. Em todos os oponentes, o Shibukawa analisava e dizia, ó, dá pra eu vencer? Não, esse cara é muito forte e tal. Mas com o Jack, o Shibukawa começou a dizer que ele é um monstro, que era um ser monstruoso, que tinha medo, ainda invencível, ficava se tremendo, tendo um ataque epilético de tanto medo que ele teve de Jack. Então, nessa circunstância, e até mesmo a gente vê que ele dá uma tremida, né? O próprio Shibukawa dá uma tremida, que lembra de quem é que tá desafiando ele. Nessa circunstância, eu também vejo o Jack vencendo tranquilamente Shibukawa. Até porque em nenhum momento a gente vê um avanço do Shibukawa, o Shibukawa ficando mais forte. Ele não teve nenhum avanço. Pode ter uma luta ali de pega-pega, né? Porque realmente foi assim já em Gruper Back, mas uma luta bem menor. Porque o Jack evoluiu pra caramba e o Shibukawa, ele não vê evolução nenhuma. Então, eu não espero que seja uma luta tão interessante. Chegando em Dopo, aí eu tendo a pensar um pouco, porque mesmo ele sendo inferior a Shibukawa, pelo menos lá em Gruper Back, e depois eles acabam dizendo que eles são inferior, né? Ele é inferior a Shibukawa. Ele deu a volta por cima hoje em dia. Mesmo ele sendo inferior, eu creio que vai dar um certo trabalho pro Jack. Isso é um fato. Então, isso já me bota a pensar no momento que o Dopo sim seria um belo do lutador pra dar uma esquentada ali no Jack. Isso por conta do que tá sendo trabalhado com o Dopo atualmente. Mas já é aquela coisa, né? O Itagai que não deixa o Dopo descansar, não. O Dopo tem que estar em toda obra, todo segundo, todo momento do Dopo tem que estar. Japonês, né, filho? Enfim, o que acontece é que também tem outro personagem aqui, que seria o Katsumi, que é o que vale a Hetsu. Já que Hetsu não tá mais aqui, a Reteu Katsumi, e ele seria a pessoa que substitui. Já que, pelo que dá a entender, tem um tardo substituído o Hetsu usando o Sukune. Porque, em vez de ser o vilão, ele meio que iria integrar, né, a equipe de baque. Ele integrou por algum tempo, né, num torneio contra o sumo moderno. Deu tudo errado, todo mundo deu. E isso eu não falo nem por mim, tá? Eu falo pelo Japão em si. Os japoneses não curtiram o personagem. E aí, o Katsumi, ele é um problema muito grande pra o Jack. Então, seria um ótimo no treinamento. Porque o cara aprendeu e tá com a mora muscular de Hetsu. E, de alguma forma, ele, às vezes, usa Kempô chinês com o braço do Hetsu. Então, isso já é muito perigoso e é muito forte. E, ao mesmo tempo, ele tem golpes, sim. Eu tô falando golpes no plural, supersônicos. Como chutes e socos supersônicos. Não é hipersônico, tá? Hipersônico é coisa que tá lá em Mech 5, 7, 8. E nunca isso aconteceu no mangá. Se você acha que isso aconteceu, viu alguém falando isso, releia o mangá, vai lá em Bakihama. Ele só ultrapassou 1.200 km por hora, tá? É Mech 1.1 esse ultrapassar dele. Por isso que aconteceu tudo aquilo lá. Mas o fato é que ele é supersônico. Então, ele sendo supersônico já é bem complicado pro Jack. E, quando ele lutou com o Pico, ele trouxe um certo trabalho ali pro Pico. Até porque o Pico até mesmo ora por ele, né? Faz todo aquele engraçamento de escrever um tesouro vivo. Diferente de como foi com o Jack. O Jack não conseguiu ter tantas vantagens contra o Pico. Com mais que a luta seja extremamente mais legal. Eu gosto muito da luta de Jack vs. Pico. E aí, vejo que Katsune é o ideal pra ser ali um dos mais fortes contra Jack. Que vai ajudar e muito ele a ficar forte pra bater de frente com o Yujiro. Depois a gente chega em Motobi. Motobi eu tô botando aqui em cima porque ele é um meme ambulante. Você sabe muito bem disso, né? Porque, por mais que a teoria e a prática de armas deixam alguém mais forte esteja correta. E realmente ele fica mais forte por causa das armas. Eu não sei como Motobi trancou-se esmagado e levitado de tanta porrada que levou do Jack. Coisa que se ele levasse antes ele apagava. Ele nem aguentava. Não sei que tipo de treinamento. Eu acho que ele ficou sendo atropelado por caminhão. Aí ele ficou forte. Não sei como foi. Fato é que eu só tô colocando ele aqui porque, teoricamente, por ele ser japonês, ele vai aguentar o Jack. Eu tô seguindo o que aconteceu no mangá. E no final temos Bak. E contra Bak eu não consigo ver o Jack vencendo. Impossível. Pra mim é impossível. Não tem como o Jack vencer. Porque Bak teve todo um crescimento absurdo pra chegar onde chegou. Lutou com muita gente pra chegar onde chegou. E até mesmo lutou com o Yujiro. Então, pra passar de Bak, meu Deus. Eu creio que o Bak teria que ceder a vitória pro Jack. Pra assim ele poder lutar com o Yujiro. E como o Jack poderia vencer o Yujiro depois de eu ter falado tudo isso? Sendo que três desses lutadores, até o Dopo ali, não são bons treinamentos. Bom, eu digo assim, difíceis. Lutadores que vão fazer suar a camisa. Só dois vão fazer suar. E esses dois eu falo, Katsumi e Bak. O Motobi, isso é só questão do roteiro. É o quanto Itagai que vai ser patriota. Se ele for muito patriota, Motobi vai estar insanamente poderoso. E aí, eu me pergunto como ele vai vencer. Como o Jack falou que faria qualquer coisa, inclusive mostrar a bunda pra poder vencer o Yujiro. Eu não duvido que o Jack usaria armas contra o Yujiro. Alguma agulha, algumas coisas de titânio, alguns punhos. Eu não duvido que ele não usaria isso, não. Até porque o próprio Jack já está com dentes de titânio. Porque os próprios dentes normais não aumentam a força que ele tem. Então, eu acho que ele poderia usar alguns punhos de aço, algumas coisas ali pra dar uma força contra o Yujiro. Sem falar também que o próprio Goldou já é muito mais apelão. E como está com titânio, eu creio que talvez o Yujiro pegue em bomba. Nós sabemos que o Yujiro realmente é cortado por lâminas. Isso é um fato. Foi cortado pelo Miyamoto Musashi. E foi cortado sem lâminas também por Miyamoto Musashi. Então, isso já abre um leque de que dá pra o Jack ferir ele nesse atual momento. Pelo menos, já até Baquidou 1, né? Baquidou 2, será que ele vai ser cortado novamente? Tudo pode mudar. Porque Itagai não está explorando muito os personagens. Ele simplesmente vai jogando o jogo, uma luta ali. E fica sem explorar direito as coisas. Quem está forte, quem não está, ninguém entende muito bem. E aí, fica aquela pergunta do mar. Como ele vai vencer depois de eu ter falado tudo isso? Se eu não consigo ver o Baquidou perdendo pra Jack. Como ele vai vencer Yujiro? E será que ele vai dar uma luta pro Yujiro decente? Eu não consigo ver isso. Então, eu pergunto a vocês, agora, pra que vocês discutem aí e falem comigo nos comentários. Pra que vocês dêem suas ideias de como o Jack poderia vencer ele. Porque eu não consigo ver ele vencer no Baquidou. Logo, se Baquidou não vence Yujiro, como ele vai vencer Yujiro? É isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixa de se inscrever. E ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui pelo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!